É rapaziada, bora começando mais um vídeo pesado na área, dessa vez estamos com o meu polão aqui na pista E hoje a gente está trazendo mais um assunto muito bravo para vocês, né? Meu polo rebaixado, depois que eu coloquei a suspensão à rosca, dei uma rebaixada nele Como que ele se comporta na pista? Será que ele é bom para a pista? Desse jeito aqui? Ele ficou bom? Ele ficou ruim? Hoje eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber, então fica nesse vídeo aí que o vídeo está bravo demais, hein? E rapaziada, já peço para vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilha o máximo que vocês puderem Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube, firmeza? Então fechou E também eu quero dúvida de vocês, eu tenho uma dúvida grande Será que vocês gostam com a câmera gravada pela posição do banco? Ou essa posição aqui, ó? Vocês deixam nos comentários que eu vou estar trazendo um vídeo aí para vocês, dependendo do comentário de vocês Estamos numa rodovia aqui, né? Daquele jeitão E bora aí Pegar uma rodovia com o polão Daquele jeito Vou fazer o contorninho aqui mesmo E sim, bora Aqueles que curte pra caramba, tem curiosidade de saber como que o meu polo se comporta aí na pista, né? Caso acelere e tudo mais Vocês sabem que eu gosto bastante de acelerar, né, cara? Então muitos de vocês têm dúvidas sobre isso E hoje eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas de vocês Cara, depois que a gente fez esse volantinho aqui, ficou brabo demais, né? O que vocês achou? A fibra de carbono aqui no painel, olha só como que ficou Ficou muito monstro, cara Muito monstro mesmo Estou curtindo todos os projetos que estão entrando aqui no canal do meu carro E tá com um barulhão top até, na verdade Pra falar a verdade pra vocês aí E tamo pegando uma rodovia, né? E aquele pessoal que tem curiosidade Que vai colocar uma suspensão à rosca no polo aí Ou no seu carro E tem curiosidade de falar assim Pô, será que a suspensão à rosca Vai ser confortável na pista, na rodovia? Como que vai ser? Será que ele vai pegar? Porque vocês sabem que a rodovia, querendo ou não Mas ele tem um monte de depressãozinha, né? Olha lá, toda hora o carro balança Então isso aqui, cara Muitos de vocês devem pensar Pô, eu tô com o carro rebaixado na rodovia E tem essas depressãozinha que tem na rodovia Meu carro vai voar fora Claro, se você Tipo assim, não colocar uma suspensão boa nele E ficar acelerando demais aí E passar nessas depressãozinhas que tem na rodovia Com tudo É um pouco perigoso sim Eu não vou falar pra vocês que não é Porque, querendo ou não O carro ele fica um pouco mais baixo Só que quando eu rebaixo o carro também Que você coloca ali uma suspensão Deixa ele um pouco mais baixo O carro ele senta também na pista Ele fica mais firmão na pista Eu sinto muito isso Quando eu tava com o carro um pouquinho alto Você sente a diferença do carro alto E do carro mais baixo na rodovia Você sente que, tipo assim A hora que ele tá mais baixo Que você rebaixa ele Ele fica mais pregado na rodovia Eu não sei Mas ele fica mais Você já viu o Porsche Esses carros aí Que você vê no dia a dia Os esportivão da vida, né Você pode ver Que todos eles são baixos Todos eles aí tem uma Uma altura bem Bem baixa do chão Que é pra simplesmente colar Na rodovia Quando tá em alta velocidade E pegar mais impulso também no vento, né Mas o meu carro se comporta bem aí Apesar dele tá rebaixado Eu não rebaixei muito Eu tô usando a suspensão slim Né, a rosca slim Ela baixa muito Só que eu não baixei muito Meu carro ele tá Acho que dois dedos assim Do pneu Acho que se marcar nem dois dedos Acho que um dedo e meio do pneu Do paralama Então ele não tá tão baixo Mas ele também não tá tão alto E na rodovia se comporta muito bem Não pega em nada Eu dou ali 120 Às vezes eu passo até um pouquinho mais 140 Tranquilamente Né Não bate Não pega no chão Como muitos tem essa dúvida aí Se pega Como que é Então não Ele não pega no chão Eu pego bastante estrada de terra também Né Com o meu polo Nessa altura E também eu falo pra vocês Que Que não pega Tranquilo Já passei em cada Valeta assim Monstro Que eu falei assim Puta merda Não vou conseguir passar nessa valeta né E foi que foi Passei de boa Então Cara Tem aquilo também né Se você rebaixar muito o seu carro Claro Que vai perder aí O conforto no dia a dia Por exemplo Você vai pegar uma estrada de terra Alguma coisa assim Já não é a mesma coisa Mas nada que Que seja um bicho de sete cabeças também Que você não consiga passar Fazendo esquema certinho Ele passando de lado Você passa Tranquilamente E o meu carro Nessa altura que eu tô De dois De um dedo e meio Quase dois dedos Do paralama Eu vou pra todo lugar com ele Nenhum lugar aí Deixa Me deixa nem na dúvida Se eu passo ou não Já passei em lugares sinistros Com esse carro aqui Inclusive eu vou gravar um vídeo Com ele nessa altura Em algumas ruas de terra extrema Que tem aqui na minha cidade Olha Os caras passaram milhão ali Algumas ruas extremas Que eu tenho aqui na minha cidade Que você fala assim Putz Você fala assim Vai caramba Esse carro não vai passar E simplesmente passou Até eu me surpreendi muito E logo logo Vocês vai Vocês vai ver esse vídeo aí Eu vou tentar gravar pra vocês Mostrar Que o carro é baixado também Aí se você deixar Numa certa altura Você consegue ir pra todo lugar Com ele E vamos que vamos Né cara Gravando aqui O Polão Tá com uma suspensão Daorinha Tipo assim Eu não paguei tão caro nela Na época de mil e trezentos Tava por milão No mercado livre Peguei ela por milão Suspensão Slim Ela já baixa mais Pra quem tem dúvida aí Da suspensão Slim E da suspensão esportiva A esportiva Ela não baixa tanto Quanto a Slim A Slim Ela tem mais opção De você baixar muito mais Do seu carro Deixar ele socadão No chão E a esportiva Já não tem tanto Nela Já tem um grau Já de esportividade Na mola E na suspensão O tanto de rosca Que dá pra descer Que não vai deixar O carro tão baixo Então Quando vocês for comprar Alguma suspensão a rosca Vocês percebem bastante Aí nesse caso Porque tem essa certa diferença Mas o carrinho vai que vai Tranquilamente É um carro Super mega confortável Na rodovia É de boa Pra muitos que pensam Que pega Nessas depressãozinhas Tudo mais Não De boinha Eu tô dirigindo Tranquilamente De boinha Tô ali 100 por hora Mantendo Né E vai de boa Tranquilo A única coisa Que eu tenho que fazer Aqui no meu carro Que tá precisando Urgentemente É a Balanceamento E alinhamento Que eu vou ter que fazer Eu coloquei Os quatro pneus novos Não deu ainda Pra fazer Em balanceamento E alinhamento Aonde eu coloquei O pneu O rapaz Simplesmente só coloca Ele não faz o alinhamento Que eu não comprei Nele na verdade Também Comprei em outro lugar O pneu Mas Em breve A gente vai tá fazendo Tem que fazer Porque senão Bagaça tudo o pneu O pneu vai pro pau Rapidinho Então eu tô com muito medo Né Porque vocês sabem Que o pneu não tá barato O negócio tá caro demais Hoje em dia Então tem que Deixar o carro certinho Aí pro dia a dia Porque Né Levar prejuízo Não dá não Mas tá filé Cara Pra quem tinha dúvidas Dúvidas aí Se O meu carro rebaixado Ele pega Na rodovia Você fica arriscando Muito do chão Não De boa Eu já vi Carros muito mais Rebaixados Muito mais Que o meu Passando a milhão Por mim De boa Vai de boa É que depende muito Da suspensão Que você vai colocar Né Velho É Você vai rebaixar o carro Coloca uma suspensãozinha Boa Né Pra você não perder O conforto E também usar No seu dia a dia Aí com Bastante conforto Né Nada Vai de boa Tranquilo E não tem essa Que o pessoal fala Que vai pegar Que não sei o que Que não sei o que Tem muitas pessoas Que ficam criticando Né Mano A tal Suspensão a rosca Mas pra mim Tá sendo uma das Top demais Essa experiência Essa suspensão a rosca Foi incrível pra mim Gostei demais Né Tô gostando Dia após dia É Não perdeu nada De conforto Continuo com o mesmo Conforto aí Tranquilamente Eu vou pra onde Onde dá Onde me chamam O de terra De asfalto Passo por tudo Alguns quebramolas Alto também Passo por tudo Aí de boa Tranquilamente Sem bagaçar o carro Então Pro dia a dia Essa suspensão a rosca Acaba sendo uma das melhores Porque tipo assim Caso você quiser Dar uma erguida Pra estar viajando Com mais conforto ainda Você vai lá Mexe na suspensão Dá uma erguida Deixa numa altura boa Pra você estar viajando Com conforto Já era cara Depois da hora que você Chegar na sua cidade Você vai lá Baixa ele Se você quiser ir Pra algum evento Também Quiser deixar ele baixão Você vai lá Pega a suspensão Rosqueia tudo aí Deixa o carro Engolindo tudo a roda Então eu falo pra vocês Que a suspensão a rosca Acaba sendo uma das suspensões Bem top Pro dia a dia De verdade mesmo Deixa do modelo Da altura que você Pretende estar no dia Então cara É muito top Mas pra quem tem Um dinheiro sobrando Quer investir um pouco mais Claro que tem Suspensão a ar Mas suspensão a ar Já é um pouquinho mais Mais caro Então sei lá Vai de cada um Vai dar Condições financeiras Quem tem condições financeiras Pra estar colocando Suspensão a ar Se joga Super recomendo Você é louco Suspensão a ar É top demais Mas pra quem não tem E quer gastar pouco Numa suspensão boa Pra estar usando Ela baixa Ela alta Suspensão a rosca A melhor suspensão Que você vai colocar No seu carro Que nem aqui Uma subida Tem bastante buraco Passo de boa Tranquilamente Que de boa Também Claro que eu vou desviar De alguns buracos Porque tem buraco Que até uma caminhonete Uma Dodge Ram Tem que desviar Porque tem cada buraco Que bagaça tudo Também Aí não é assim também Mas vocês veem Que é tranquilamente Não pegue nada Estão dando uma Alturinha boa No dia a dia E é isso E rapaziada Eu peço pra vocês Deixarem o like Se inscrevam aí no canal Ative o sininho Compartilha Estamos numa 30 mil Logo logo A gente vai bater Do número tão sonhado Estou ralando demais Mas pra isso Que a gente vai chegar Deus quiser Então tamo junto É nóis Obrigado por tudo E fui mesmo